Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas do Butchá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Os ministros aprovaram uma outra proposta agora à noite sobre o salário deles, é isso? Exato, Catiúcia. Eles mandaram aqui do Supremo Tribunal Federal para o Congresso Nacional uma proposta de reajuste dos salários deles. Teve uma sessão administrativa, uma reunião administrativa aqui e por 7 votos a 4, eles decidiram incluir reajuste nos salários deles na proposta de orçamento. Reajuste de 16,38%. Dois pontos são importantes. Primeiro porque o salário de ministro do Supremo Tribunal Federal é o teto do funcionalismo público no Brasil. Outro ponto importante é que existe uma espécie de efeito cascata. Promotores e juízes, por exemplo, são atrelados ao salário de ministro. Se o salário de ministro do Supremo Tribunal sobe, o de juízes e promotores, por exemplo, também sobe. Sexta-feira, 10 de agosto, os trabalhadores em todo o Brasil vão realizar o Dia do Basta. Para nós, trabalhadores, nós estamos entendendo como um dos dias ao qual a gente precisa dar uma grande resposta para esse sistema que está aí colocado, fazendo todas as mudanças na legislação que venham prejudicar os trabalhadores. As assembleias, paralisações e manifestações são organizadas pelos sindicatos filiados à Central Única dos Trabalhadores, UGT, Força Sindical, CTB, CSB, Nova Central Sindical, Inter Sindical, com lutas e CGTB. Em São Paulo, o ato será realizado às 10 da manhã na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A Fiesp é o símbolo do pato, o pato que a classe trabalhadora está pagando agora. Eles financiaram esse golpe, eles avalizaram esse golpe, eles fizeram desse golpe para conseguir aquilo que está sendo feito agora nesse instante. O simbolismo do golpe, o simbolismo do ataque aos direitos aos trabalhadores está naquele prédio e é contra eles que nós vamos fazer esse ato e a representação política de tudo que nós estamos vivendo agora se dá em frente àquele prédio. As privatizações das empresas públicas e os constantes aumentos do gás de cozinha e dos combustíveis preocupam os trabalhadores, por isso fazem parte das reivindicações. Não faltam relatos de constrangimentos em ônibus, metrô ou trem. O estado de atenção é constante. Viu um rapaz, o ônibus estava um pouco cheio e as meninas iam passando e ele ia passando a mão no bumbum delas. Quando está tudo muito cheio, se algum homem chega perto da gente e aí começa a se aproximar demais, a gente já começa a olhar para o lado e fica com medo mesmo. No Rio, este ano, um homem foi detido por passageiros de trem depois de se masturbar ao lado de uma mulher. Em São Paulo, no ano passado, Diego Ferreira de Novaes ejaculou em uma passageira de ônibus e, na mesma semana, estregou o pênis em outra. Muitos desses agressores são enquadrados por importunação ofensiva ao pudor, que é uma contravenção passível de multa, mas não de prisão. Para casos como este, o Senado transformou importunação sexual em crime. A pena é de até cinco anos de prisão. Para entrar em vigor, a lei precisa ser sancionada pelo presidente. O crime de importunação sexual é definido como praticar ato libidinoso a fim de satisfazer desejo próprio ou de terceiro. Estupro coletivo teve a pena aumentada. Será considerado um agravante também o chamado estupro corretivo, quando a motivação é punir para mudar o comportamento sexual de alguém. O estupro de vulnerável passa a ter pena de até 15 anos de prisão. A divulgação de cenas de estupro será crime, assim como, sem consentimento, divulgar vídeo com sexo, nudez ou pornografia. E vai punir a exposição de parceiros. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com